Olá a todos! Bom dia, muito bom dia! Para quem não me conhece, eu me chamo Lutomich e vamos que vamos para mais vontade do Amartinal. E hoje nós vamos de quê? Previsão da semana. Vamos lá ver como é que vai ser sua semana, tá certo? Previsão para os próximos sete dias. No amor, carreira e finanças, tá certo? Escolha uma das opções, Ganesha e Elefantinho. Escolha uma das opções, vamos ver quais são as energias, tá certo? Enquanto você escolhe, eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que visualizam os vídeos. Um beijo grande no seu coração. Fico muito feliz com a interação de todos vocês por aqui, tá certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Vem participar conosco dessa energia incrível de alto desenvolvimento através do Tarot. Para consultas particulares, entre em contato com o meu telefone que fica no descritivo do vídeo. Então vamos lá, Grupo 1. Grupo 1, vamos lá ver qual que é a energia, qual que é a energia central aqui, o que é que está predominando na sua semana. O diabo. Eita! O diabo. Vamos lá ver o que é que traz mensagem, Grupo 1. Semana reativa, hein? Vamos tomar cuidado, que a semana é reativa. O diabo, 3 de espadas, o louco. Rei. De ouros. As de espadas. Que lindo. Quatro de espadas, dez de paus. Vamos lá ver o que é que vem no amor, Grupo 1. O que é que vem no amor para você nos próximos sete dias. Lembrando que são leituras gerais. Se não é só com você, jogue fora a energia. Se ressoar, leve para o seu coração e faça a sua transformação, tá certo? Vamos lá ver o que é que vem para o amor. Cavaleiro de hoje, está caindo aí, ó. Não cai não, meu filho. Volta aqui. Não cai não. Não deixa a peteca cair. Não deixe a peteca cair. Vamos lá ver qual que é a energia aqui. O que é que tem para o amor? A lua, dois de ouros. A lua. Tem a força, o papa e o diabo de novo. Carreira e finanças. Vamos lá ver o que é que nós temos aqui. Fica essa semana, Grupo 1. A morte. Quatro de ouros. Eu sinto que é uma semana bastante propícia à libertação, tá? Libertação de crenças. De questões aí que te aprisionam. Vem trazer muita clareza em todos os sentidos, tá? Por isso que essa carta do diabo saiu aqui, eu sinto. É uma semana que vem provocar bastante reações para que você possa, de fato, perceber, né? E se libertar das crenças que te limitam. Então, vamos lá. Ver qual que é a energia. O diabo, ó. Ó o espelhinho. Você percebendo as suas questões a serem trabalhadas. E isso é lindo, tá? E que questões são essas? As três de espadas, o louco, rei de ouro, as de espadas, quatro de espadas e dez de paus, tá? Eu sinto que vem aqui, existe aqui uma questão, tá? Que traz... Traz uma questãozinha de autoconfiança aqui, por uma dificuldade de confiar. Confiar em si mesma. Confiar nos outros, né? O medo de se decepcionar. Aí, muitas vezes... Fazendo com que você, muitas vezes, procrastine ou entre num excesso de controle, tá? São duas energias aqui. Dois extremos. E a vida vem aí, nessa semana, te mostrando essa questão, tá certo? O que é que nós temos aqui no amor? Cavaleiro de ouros. Cavaleiro de ouros, a lua. Dois de ouros, a força. O papa e o diabo, tá? Cavaleiro de ouros. Pra quem está se relacionando, tá? Eu sinto que existe aqui uma insegurança com relação à pessoa que você está se relacionando aí, tá? E eu sinto que tem muita projeção aqui no sentido, né? Eu falei que é uma semana de espelhamento. Se não falei, tô falando agora. Agora, existe aqui um espelhamento, tá? No medo aqui, dessa sua dificuldade de confiar. O medo de ser traído, traída, tá? Que faz com que você projete aqui, muitas vezes, desconfie, né? Do outro. Traga uma insegurança no seu coraçãozinho, tá certo? Mas o que eu tenho pra te contar é que tudo isso não passa de crença. É preciso aprender a lidar com as diferenças, tá? E perceber quais são as crenças que você traz por esse medo aqui, que tá mais profundo, tá? Então é importante aqui libertar as questões do passado pra que você possa restabelecer a sua estrutura. Porque eu sinto que essa pessoa que você tem um relacionamento é uma pessoa que quer algo sério com você, tá? Ela pode ser lenta, mas ela quer algo sério com você, tá? Essa pessoa também traz inseguranças. E há uma diferença entre vocês. Então é importante aprender a lidar com as diferenças, tá certo? Pra quem está solteiro, solteira, tá? Surge aí uma pessoa. Tem uma pessoa que está interessada em você. Pode ser que essa pessoa já esteja interessada em você em algum tempo e ainda não tenha dito, tá? E eu sinto que essa pessoa pode fazer algum movimento essa semana pra te contar isso. Tá certo? Mas é uma pessoa que tem bastante desejo por você. Intenciona, tá? Intenciona aqui um relacionamento sério, tá? Mas tem toda uma questão aqui de espelhamento por medo de ser traído ou traída. Medo de se decepcionar. Que faz com que questões de ego surjam à tona aí, tá? Então cuidado. Perceba, né? Aqui que a leitura tá aqui pra você perceber esse espelhamento e trabalhar em si essa questão. Carreira e finanças. O que nós temos aqui? A morte, o quatro de ouros, o carro, o pagem, de paus, a rainha de ouros, a torre e o oito de espadas. Qual que é a energia aqui, tá? Na área de trabalho eu sinto que vem uma transformação interna muito grande, tá? Pra o seu crescimento e expansão. Existe aqui um avanço na sua vida financeira, na sua vida de trabalho, tá? Que vem te mostrar o seu medo de ser poderoso, poderosa. Tá com medo de avançar, tá? Pode ser uma proposta que venha te trazer à tona esse medo, como eu disse aqui, ó. Uma semana muito propícia a você perceber essas reações. Então pode ser que aconteça aqui uma proposta ou algum tipo de conversa no trabalho que venha te trazer este medo de avançar. E muito provavelmente vai fazer com que você perceba essa questão e trabalhe, tá? Porque tá muito propício a você trabalhar essa questão pra crescer e expandir. E pra algumas pessoas, cuidado com a autossabotagem, né? Porque é uma energia de crescimento aqui e pode ser que você se sabote por não se sentir suficiente pra estar aqui. Pode ser uma questão de promoção, alguma coisa nesse sentido. E você se sabotar de alguma forma por não se sentir suficiente, tá? É isso que eu vejo aqui. Pra quem está sem trabalho, uma proposta que vem te trazer crescimento e expansão. E pode ser que você se sabote pelo mesmo motivo. Então cuidado aí, tá certo? Pra finalizar aqui, vamos lá ver qual que é a mensagem dos guias e mentores pra você. Mais, né? Mais uma. Mais uma, porque ela é assim. Tudo é muito. Qual que é a mensagem dos guias e mentores para a sua semana? Rainha de espadas, tá? Trabalhar o auto-perdão, a compaixão consigo. Ser mais flexível consigo pra perceber essas reações e avançar e amadurecer aí, tá? Trazer mais clareza. É o que eu sinto aqui. Olha que lindo. Rainha e cavaleiro. Rainha de espadas, cavaleiro de copas. Fé, nove de ouros e desejo. Uau! Que lindo. Trabalhe este auto-perdão, esta compaixão, pra que você traga clareza de todo o seu poder. Pra que você traga o entusiasmo de fazer acontecer os seus sonhos, tá? Porque eles estão disponíveis pra que você os conquiste. Então, por favor, por gentileza, por amor a você mesmo, né? Fique atento, atenta a perceber suas reações pra que você possa, de fato, escondir. Vamos lá ver uma mensagem aqui do lindo Alain Dias Castro. Voz ao verbo, poemas para calar o medo. Somos instantes. Quando a gente conhece alguém desde que nasceu, literalmente, não sei se é por costume ou até inconsciente tratar essa pessoa como se fosse estar o resto da vida presente. Mas, quanto tempo resta daqui pra frente? Não é drama. É mais real e mais simples do que parece. Só que, às vezes, é do simples que a gente esquece. A minha irmã, por exemplo, a gente se entende com só olhar. Sabe aquela coisa de, antes de comentar, um encarar o outro e começar a rir? Não precisa nem falar. Mas eu falo e vou repetir e repetir. Eu te amo, obrigado por existir. A gente cresceu ouvindo. É simples, mas não se esqueça. Agradeça. Nós dividimos tanta coisa. Segredos, medos, o quarto da casa da avó, os natais. A dor de perder os avós. A angústia de que o tempo leve nossos pais. Sem falar nas conquistas. Que te levaram para o outro lado do mundo e acabaram nos aproximando ainda mais. As brigas, as brincadeiras, o conselho. Aprende a relevar. Foca no relevante. Aprende a relevar. Foca no relevante. Todas essas memórias fazem de cada encontro bobo um evento muito importante. A gente mudou muito. Mas, depois daquele abraço, parece que tudo volta a ser como antes. Tá bom. Talvez a gente esteja um pouco mais velho. Mais perto dos 40 do que dos 30. Só que cada vez mais próximos. Mesmo quando distantes. Ficou aquela coisa de que juntos somos invencíveis. E, por mais que não dê para ganhar do tempo, para não perder, vamos lembrar que daqui por diante, a vida inteira pode ser um instante. E alguns são inesquecíveis. No dia em que minha irmã teve um filho, fui eu quem chorei que nem criança. Fui conhecer o futuro. E acabei voltando para a nossa infância. Era uma viagem sobre tudo que aquele bebê pode e vai fazer. E sobre tudo que a gente já fez. Ali o ciclo da vida se refez. Nossos pais, quando ganharam o neto, parece que nasceram outra vez. Nessa mistura maluca, de ontem com amanhã, o presente era o sorriso da minha irmã. Mas a gente acha que tudo é para sempre. Mas o tempo passou e a gente nem viu. Quando eu percebi, já tinha uma figura me chamando de tio. Que bom que o tempo passa e leva o passado, mas não o que passamos. Por isso, vou repetir e repetir. Eu te amo, obrigado por existir. E eu vou repetir a última estrofa. Que bom que o tempo passa e leva o passado, mas não o que passamos. Faça as partes com o seu passado. Tá certo? Nem sei se é estrofa que fala de poema, mas tá valendo. Se vocês entenderam, tá bom. Printou? Se não printou, faça pausa e print. Um beijo grande no seu coração. Grupo 1, gratidão pelo carinho. Se você gostou, deixe seu like e seu comentário. Um excelente dia a todos vocês. Vamos lá ver qual que é a energia para o grupo 2. Sejam todos muito bem-vindos ao grupo 2. Vamos ver qual que é a energia para a sua semana. Qual que é a energia central da semana do grupo 2? Tudo bom? Tudo bom? Cuidado, hein? Cuidado com acontecimentos inesperados. Eu vou logo dizendo. Ó o carro. Vamos lá ver o que o carro traz de mensagem. Grupo 2. Peguei a barralha errada. Como que está a semana aqui do grupo 2. O que é que tem para o amor, grupo 2? Vamos lá ver o que é que tem para o amor. 8 de espadas, 8 de ouros, 5 de copas. 1. O que é mais? Vamos ver a carta aqui. O que é mais? A lua. Estou entendendo. A força rainha de copas Estou entendendo É uma semana muito propícia A crescimento e expansão Tá certo? Agora Eu não sei se vocês assistiram O vídeo que eu falei pra trás Do significado de presente O que é presente pra você? O que você considera Ser um presente da espiritualidade Porque as vezes a gente fica esperando Algo bom E as vezes acontece algo ruim Mas que vem trazer um grande benefício Depois E as vezes a gente tá passando pelo algo ruim E fala assim, mas que diabo presente é esse? Justamente pra você crescer Um tropeçãozinho pra você perceber A falha E trazer à tona aí a sua autoconfiança Que nós temos aqui no trabalho Eu sinto que tá havendo aqui uma questão de despertar espiritual Pra algumas pessoas Tá? Lembrando que são leituras gerais Se não ressoar com você Jogo fora a energia É uma semana muito propícia A trazer à tona aqui Um medo de perder Tá certo? Já vou logo falando Porque essa energia tá aqui Em todas as áreas E tudo isso tem a ver com o que? Com o auto-reconhecimento Tá? Então É uma semana que traz grandes desafios Pra melhorar a sua personalidade Tá certo? E nós temos aqui O cavaleiro de copas O sete de espadas A torre O rei de copas O seis de ouros O enforcado E o as de copas Tá certo? Então o que eu sinto aqui nessa semana? É uma semana que traz grandes desafios Pra que você perceba E amadureça as emoções No sentido de libertar O medo Que você traz De ser Traído, traída De não ser suficiente O medo aqui Que muitas vezes Faz com que você Não perceba O próprio valor E isso se projeta na vida Como você se doando demais Nas relações Todas elas Tá certo? Então a vida vem trazendo aqui Desafios pra que você perceba E trabalhe essa questão Pra curar as suas emoções Tá certo? Pra expandir o seu olhar Libertar O A necessidade de validação alheia O que que nós temos aqui Pro amor? Tá certo? Nós temos aqui O oito de espadas O oito de ouros O Cinco de copas A lua A força A rainha de copas E o oito De copas Né? O que que eu percebo aqui E o que que O despertar espiritual Tem a ver Com essa história Tem algumas pessoas Que estão passando Um processo de despertar espiritual E estão passando Por algumas Entre aspas Perdas Aí Tá? Deixando ir Algumas questões Tá? Se você está Se você está Num relacionamento É bem capaz Que você esteja Com medo de perder Esse relacionamento Tá? A coisa pode Não estar muito boa E você aí Com medo De perder o relacionamento Se sentindo Muitas vezes Aqui Quando eu me sinto Um pouco Rejeitada Me dá um nó Na garganta Choro Até secar A alma De toda mágoa Depois eu parto Pra outra Né? Eu sinto Ter um medo De perder Essa relação Muito grande Aqui Tá? Existe uma questão Aqui de briga De ego Mas a vida Vem te trazendo Não sinto Que vai ter Muita movimentação Essa semana Pra você No amor Mas Se você já Está numa relação Existe um medo De perder E Faz com que você Se doe demais E muito provavelmente Você venha aí Perceber Essa questão Pra que você Possa aprimorar Tá certo? Deixar ir Essa necessidade De validação Dos outros E trabalhar O alto merecimento Né? Luiz e Rei Tem uma meditação De merecimento aí Que pode te ajudar Nesse sentido Tá certo? Pra quem está Sozinho Sozinha Pra quem está Sozinho Sozinha Sinto que não É muito propício A você ter Alguém aí Essa semana Na sua vida Tá? E por quê? Porque você está aí Muito provavelmente Ainda apegado A alguma perda De alguém Do passado Pode estar Havendo saudade Aqui De alguém Que você deixou ir Ou que essa pessoa Foi embora Né? E tudo isso Pra que você também Trabalhe aí Esse merecimento Perceba Se essa relação Do passado Não foi um excesso De doação Né? Que trouxe aí Uma Mais um Complicativo Não sei como é que fala isso Mais um Mais uma Complexidade Pra relação Entende? Não tô dizendo Que a responsabilidade É toda sua Tô falando Da sua parte Aqui Pra que você Trabalhe isso Tá certo? Qual que é a energia? Aqui Para carreiras E finanças Nós temos Oito de espadas Olha Amor E finanças Oito de espadas A pessoa Não se sentindo O suficiente Tá? A autoestima Baixa essa semana E a vida Vem trazendo desafios Pra você renascer Tá? Oito de espadas O mago A estrela Julgamento O louco O eremito E o cinco de copos Tá? Mas antes De eu falar isso aqui Eu vou ter que Complementar aqui Porque eu tomei Um puxão de orelha Eu tenho que complementar Aqui a questão Do despertar espiritual Tá certo? Vocês estão passando Esse processo Pra que vocês Possam de fato Se alinhar melhor Com essa sua intuição Tá? Pra algumas pessoas Você trabalha Com espiritualidade Ou Trabalha A sua espiritualidade E a vida Vem tirando aí Te dando um momento De pausa Pra que você De fato Perceba E trabalhe E resgate Essa estrutura Sua interna Pra que você Se alinhe melhor Com a sua espiritualidade Tá certo? Na questão aqui De De trabalho O que eu vejo Aqui É uma semana Propícia a novos Inícios Pode ser que haja Novas propostas De um lugar Que você já trabalhou Que vem te trazer Uma certa insegurança Mais uma vez O medo de perder Tá? É uma proposta Pra quem tá trabalhando E pra quem não tá trabalhando Você tá trabalhando No lugar E pode surgir aqui Uma proposta De um lugar Que você já trabalhou E te fazer questionar Se vale a pena Ou não Tá certo? Eu sinto que esse lugar Que você já trabalhou Volta Mas exigindo De você Aqui um aprimoramento Em alguma questão E talvez você se sinta Insuficiente Tá certo? E pra algumas pessoas É um trabalho Novo Mas que vem te trazer É um trabalho novo Que tem a ver Com o seu propósito Tá? E vem te trazer Todo esse medinho aqui Que é justamente pra quê? É o que eu falei no começo Qual que é a sua energia? O carro É uma semana propícia A desafios Que vão fazer Com que você amadureça Melhore a sua personalidade Então preste atenção No esquisito Por quê? Porque a semana Tá ótima Tá certo? Existe aqui ó Uma proposta Repentina De um lugar Que você já trabalhou Pra algumas pessoas E de um lugar novo Pra outras pessoas Mas é um lugar Que tem a ver Com o seu propósito Tá certo? Propósito de vida Aquilo que faz O seu coração vibrar Tá? E você vai se questionar Se você tá pronto ou não Tá certo? Mas lembre-se Que isso é uma crença Que você traz lá de dentrinho Que é preciso libertar E intenciono que de fato Você liberte Né? Pra esse crescimento E expansão Que é pra isso Que a gente tá aqui Pra que você encontre A sua melhor versão Vamos lá ver então Qual que é o recado Da espiritualidade Pra você Mais um recadinho final Aqui Pra fechar a semana Pra você ficar bem Alinhadinho Alinhadinho Com a sua semana Pra que as coisas Fluam Da melhor maneira Tá certo? Falei o que? Forma de pensar Né? Masculino e feminino Que é O página de paus Pensamento Seis de paus Lindo Rei de paus Que coisa mais linda Né? Então É importante De fato Né? Um processo De amadurecimento Como eu disse Tá? De página Pra rei De paus E pra isso É preciso Que você Dê um passo Pra trás Nesses conflitos Internos O que é Dar um passo Pra trás Nesses conflitos Internos É você De fato Se questionar Né? Porque muitas vezes A gente Acontece algo E a gente se sente Insuficiente Se sente Não merecedor Se sente Se sente Inferior Muitas vezes Né? E tudo isso É uma forma De pensar Que você traz Que gera esse conflito Por quê? Por alguma questão Aí Interna Tá certo? Pra algumas pessoas Alguma questão Com o pai Pra outras pessoas Não Só questão De vida De processos Na vida Né? Então É importante Dar um passo Pra trás Nesses conflitos Pra que você Alcance Essa vitória Este Sucesso Né? Esse amadurecimento Entende? Pra que você Resgate o seu Poder pessoal Tem um vídeo Aqui no canal Que fala sobre Conversa interna Que pode auxiliar Bastante Aí Tá certo? Vamos lá ver então Voz ao verbo Poema Quando ele canta Bem assim Eu acho O julgamento de que você Não vai conseguir Muitas vezes Vem da insegurança Do outro Baseado na própria Incapacidade Quando alguém Quando alguém Disser que tem um sonho Respeite Para dizer que é impossível Já basta a realidade Eu lembro No primeiro emprego Quando me perguntaram Qual era o meu Grande objetivo Eu Sem a menor maldade Falei Eu quero deixar Meu nome na história Aí todo mundo riu E o chefe Rebateu Ah é? Quer deixar seu nome Na história? Começa assinando Essa papelada Nada errado em começar assim Com o tempo A gente se acomoda Com aquela dorzinha E se adapta Ao incômodo De andar Para o lado errado Vai mais devagar Para doer Menos o pé E está sempre atrasado Para chegar Onde não quer Eita Chafuletada Como diz minha sobrinha Com a tapa na cara Só que não adianta Querer se espelhar No futuro que você admira Mas em que não se vê Não é sua realidade Não dá para se iludir Por uma realidade emprestada Se o seu sonho Não couber nesse espaço Entender que Correr atrás do que acredito Também significa Respeitar meus próprios passos Por mais que pareça Suportável no momento Não aceite Para sua vida Cobranças Expectativas E julgamentos A gente só nasce inadequado Para aquilo que não nasce Para aquilo que não nasceu Um sonho Não é uma pedra no sapato Se o seu está apertado Livre-se Ele não é seu Eita Eu adorei Adorei Doeu, mas eu adorei Eu calço é 37 Meu pai me dá 36 Dói mais no dia seguinte Eu aperto meu pé outra vez Eu aperto meu pé outra vez Esse cara é muito, muito intuitivo Então é isso Gente linda Gente em voga do meu coração Se você ressoou Deixe seu like, seu comentário Um beijo grande no seu coração Excelente semana E até a próxima Ai, ficou Pico Tchau Tchau Tchau